Oi gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar um vlog. Eu vou fazer umas fotos e vídeos externos e internos também. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Vão acompanhar meu dia. E eu vou começar mostrando pra vocês o lookinho que eu vou usar pras fotos externas, gente. A coisa mais linda. Gente, olha esse conjuntinho que eu vou usar hoje pras fotos. Ele é um conjuntinho rosa de tweed, a coisa mais linda. E ele é da Shein. Eu comprei na Alatim, sabe? Porque as mesmas medidas pra quem usa XS, pra quem usa PPP, eu comprei na Alatim. E eu tô apaixonada. Aí, gente, eu tive que apertar um pouquinho porque mesmo assim ainda ficou grande. Porque minha cintura é 60, sabe? É bem pequenininha. Mas na próxima eu compro um tamanho menor porque eu não sabia. E aí eu vou usar esse sapatinho estilo boneca. Esse aqui eu comprei na Shopee. Lindo, perfeito, super confortável. E de acessórios eu vou com essa bolsinha de pérola. Cadê o colar? Porque se sumiu. E esse colar aqui de pérola também. E esses aqui eu comprei na lojinha aqui da minha cidade mesmo, sabe? E esse vai ser o look completo, gente. Aprovado. Gente, esse aqui é o look da Alice, que ela pediu pra mostrar, que ela mesma escolheu. E agora ela tá nessa fase dela, mas escolheu os looks dela. Então é do jeito dela, né, gente? E aí ela me veio fazendo o Se Arrume Comigo, os vídeos que quer fazer também. Filha. O que? Você vai fazer Se Arrume Comigo, né? Aham. Gente, então agora eu vou gravar um videozinho rápido pra uma rede vizinha. E depois eu vou tomar banho, fazer a make. E talvez eu já volte aqui bem pronta, tá, gente? Pra vocês. Tá bom? Que princesa aqui, ó. Que é muito diferente. Então, vamos botar essa bolsa. Olha o rinho. Que linda. Você não quer pôr a bolsa, não? Tá bom. Gente, já tô pronta. Já gravei o vídeo pra rede vizinha. Já tá tudo certo. Aí só falta editar. E, gente, o look ficou muito lindo. Vou tentar mostrar pra vocês no espelho. E vou tentar mostrar pra vocês também um pouquinho das fotos, né? Onde que eu vou tirar. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês externo também, gente. Vou mostrar o look. Vou tentar mostrar. Olha esse look. Pus colar de pérolas, né? Fiz a make. Ficou muito bonitinho, né? É... O conjuntinho bapho da Shein. A bolsa de pérolas. E o sapatinho... Nossa, quase... Quase deu ver a ring light. E o sapatinho de bonequinha. Gente, olha que look lindo. Não sei se dá pra mostrar tudo. Deixa eu dar um... Ai, meu Deus. Enfim, vocês entenderam, né? Ficou uma gracinha, gente. Eu amei. Agora só falta tirar as fotos. Gente, a gente já tá indo lá tirar as fotinhas. Eu vou tentar mostrar alguma coisa pra vocês. Consegui gravar o vídeo. E agora finalizando o vlog aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. E dê dicas de outros vídeos que vocês gostem. Tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho